Porque assim, não deu, entre aspas, nada para o Centrão em sete meses. Agora, cedeu a tudo que o Centrão queria nas emendas, está cedendo ao Centrão no primeiro escalão, e ainda hoje uma notícia paralela e que tem tudo a ver com isso é que o Lula mudou o decreto da questão do saneamento, que é onde tinha sido a primeira derrota mais vigorosa do governo na relação com o Congresso. Então assim, nem 8 nem 80, o grande desafio é dá para governar sem o Centrão? Não, não dá. Isso está todo mundo de acordo. Independentemente de quem esteja com a caneta, tem que ter o Centrão, porque o Centrão tem maioria no Congresso e a maioria legitimada pelo voto popular. Perfeito. Agora, quem votou para presidente não votou no Centrão. Quem votou para presidente votou no Lula. Então as pessoas querem que a política pública prometida na campanha pelo Lula saia do papel. Então é encontrar esse meio termo. Onde ele consegue chegar no meio termo? Olha, Centrão, maravilha. Até aqui eu cedo, mas daqui para frente a caneta é minha, porque senão eu saio aqui da cadeira e deixo vocês governarem o país.